Bom dia, bom dia, bom dia. Desde a live de ontem o Brasil em polvorosa com as informações que eu trouxe em primeiríssima, primeiríssima mão. Isso mesmo, todos os youtubers de hoje em diante no Brasil estão com os seus pagamentos bloqueados. Sério, sério, sério mesmo. Até que prestem informações fiscais reais à plataforma por meio do AdSense para que seja possível a cobrança dos impostos ainda lá em território americano. A plataforma exige que você vá até o site do AdSense, pagamentos, gerenciar informações fiscais e ali preste um conjunto de informações reais que possibilitem a plataforma cobrar de você ainda em solo americano os impostos relativos àquilo que você ganha no Brasil. Algumas informações muito importantes, algumas perguntas importantes são feitas, como por exemplo, você produz conteúdo apenas em solo estrangeiro? Sim. Você é uma pessoa física ou você é uma empresa, uma entidade? E ali você preenche um formulário americano específico com o objetivo de dar fundamento a essas informações. Agora, um detalhe importantíssimo, se você não gerenciar as suas informações fiscais, se você não prestar as suas informações fiscais, eu posso garantir uma coisa para você, você permanecerá com o teu pagamento bloqueado. Agora, o detalhe mais importante e mais chocante de toda essa história. Doravante, de hoje em diante, serão cobrados 30% dos seus rendimentos. Já se falava muito, há alguns anos atrás, a respeito disso, que em um determinado momento a monetização do YouTube cairia, ou ainda transformações na plataforma viriam. Provavelmente relacionada à pandemia do coronavírus, políticas internas norte-americanas. Mas é muito importante a gente ter em vista que agora a plataforma acaba se tornando inviável para youtubers muito pequenininhos. Você veja, eu vou dar o meu próprio exemplo. De março de 2020 para cá, o meu rendimento médio na plataforma é de 100 dólares, entre 100 e 180 dólares mensais. Agora, você veja, se você reduzir, se você diminuir por volta de 30%, você fica com 70 dólares, você tem um tempo maior para acumular os teus 100 dólares, de acordo com a maneira que a cobrança se der, e você vai precisar produzir muito mais, muito mais, de coisas realmente úteis que gerem recursos. Eu tenho ouvido falar que os grandes youtubers, principalmente aqueles youtubers intermediários, por exemplo, entre 1 milhão e 5 milhões de inscritos, por exemplo, já previam algo similar, algo mais ou menos assim, em território brasileiro, e já estariam tomando suas providências, porque afinal de contas, você pegar alguém que recebe 100 dólares é uma coisa. Agora, você imagine uma pessoa que tem um rendimento médio aí de 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, você perder de 5 a 7 mil reais por mês é significativo. Principalmente levando em consideração que você precisa pagar imposto ainda em território brasileiro, tá ok? Mais detalhes? É muito simples. Acesse a tua página do YouTube, vá até o teu estúdio de criação, e lá em cima você vai encontrar uma barra vermelha exigindo informações fiscais. Ou se dirija diretamente até o teu Google AdSense, procure pagamentos, ou seja, gerenciar informações fiscais e preste ali as informações necessárias. Qual é uma outra vantagem, principalmente para quem acompanha meu canal, sabe de algumas dificuldades que eu tive, por exemplo, nos últimos tempos na plataforma, né? E para que você possa acessar esses youtubers, para que a plataforma possa chegar até eles, é fundamental que informações fiscais corretas estejam ali disponibilizadas, tá ok? Espero ter esclarecido de alguma maneira, ajudado você a fazer esse caminho, né? E boa sorte, boa sorte para todos nós nesta nova plataforma que se apresenta hoje. Bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!